Música Você já deve ter passado por aqui em alguma tarde quente para se refrescar com uma água de coco e para quem gosta de caminhada, este também é o local ideal. Mas a represa municipal de Rio Preto é muito mais do que isso. Aqui vivem mais de 100 espécies de animais. Música O principal cartão postal de Rio Preto foi construído na década de 50, revitalizado em 1988 e depois ganhou o projeto paisagístico. A represa é responsável por até 40% do abastecimento de água na cidade. As pistas de caminhada divididas ao redor dos três lagos somam quase 6 quilômetros de extensão e são um convite para a prática de exercício. A paisagem formada pela água e a vegetação que cerca a represa atrai moradores locais e turistas. É bom para passear, beber uma vinha de coco, ver os bichos, os passos, os animais. Legal, né? Ah, porque aqui é tranquilo, né? Dá para dar uma esparecida, o contato com a natureza é gostoso. E as crianças também gostam de passear aqui? Adora, né? Vem andar de bicicleta, de patins, comer um churros, tomar uma água de coco, é muito bom. Podemos dizer que a capivara é um símbolo de São José do Rio Preto. O animal é uma atração à parte na represa municipal e encontrou por ali o ambiente ideal para viver e se reproduzir. Quem afirma isso é o biólogo Dino Visoto, professor do Ibilse, que há alguns anos fez levantamento de todas as espécies da represa municipal. Ela já existiu no Rio Preto antes dos represamentos, são três represas que a cidade tem. Então, na medida em que foram realizados esses represamentos, elas se reproduziram, formaram quatro bandos entre 16 e 24, 25 capivaras. Cada uma dá em torno de 100 capivaras aqui nas três represas. Pela vegetação existente, rasteira, gramado, capim, que dá a ela toda a alimentação e todo o conjunto para que elas possam se reproduzir bem. Então, cada capivara pode ter de um a dois exemplares. É mais raro dois exemplares, mas geralmente um exemplar que ela consegue manter durante o período do crescimento. Hoje tem muito filhotinho de capivara aqui, você já viu? O que você acha deles? Eu acho eles muito fofos. Tem algumas espécies que vêm aqui só para descansar, não é? Elas, essas são chamadas boiadeiras. Elas frequentam os pastos junto com os bois. Aqui dentro daquelas árvores que estão ali naquela região, você vê que as árvores com os galhos chegam a ter 5 mil dessas pequenas garças que são africanas que transmitem agora para o Brasil todo um processo de reprodução. Seja para observar os pássaros ou para aproveitar o espaço gratuito de lazer e atividade física, a represa promete ser por muitos anos o principal atrativo da nossa São José do Rio Preto. Tchau. 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 Tchau.